E aí rapaziada que assistem o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Unbox desse lançamento aqui ó, Tiny Epic Pirates, ou Piratas Lembrando que esse vídeo é um corte do que a gente fez ao vivo na Twitch né Lá tem tudo que a gente fez, tem um unboxing bonitinho E também não é só do jogo base, é da expansão que já tá sendo lançada também, tô mostrando os dois juntos aí pra você Mas antes de começar o unboxing eu quero te lembrar o seguinte, nós temos um pano de apoio lá no PicPay Você pode ir lá, procurar por Aftermath IBG, escolha qualquer um dos três pontos que já ajudem a gente absurdamente E é assim que você se cadastra lá, eu já te coloco no grupo exclusivo do WhatsApp Você vai estar participando de quatro sorteios mensais aqui Então além de apoiar a criação de conteúdo de jogos tabuleiros no Brasil, você participa de sorteios também Vai lá no PicPay, procura por Aftermath IBG e fortalece a gente Eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, essa loja online irada Onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade e segurança E a Márcia vai despachar pra todo o Brasil Há turnos que agora tem três bolsas de tamanho diferente Pra você colocar os seus jogos e poder viajar com segurança, com tranquilidade E todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal E a Gurira 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda Procurando componentes irados pra imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa E agora tem adesivo pra tacar naquele nipple feio de uma cor só E ele ficar bonitão Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal Dá aquele joinha, dá confiança Partiu unboxing Unboxing de hoje, ó Time Epic Piratas ou Pirates, porque não traduziu O Bipo BR não traduziu Do designer Scott Alms 60 minutinhos de 1 a 4 jogadores Deve ter o modo solo Mercado de ações Pick up and delivery Pegar e entregar Rolagem de dados e pontos de ação Que maneiro, cara Mercado de ações será por causa dos produtos? Time Epic Pirates é um jogo de 45 minutos E 1 a 4 jogadores Porra, lá em cima meteu 60 minutos Aqui embaixo meteu 45 Na descrição Decide, porra Sobre aventuras em alto mar Utilizando o sistema de ação De rondel variável E combos de ações Rondel é maneiro, hein Então, em Time Epic Pirates Você controla um navio pirata Com o objetivo de entrar De enterrar vastas somas de riquezas Em esconderijos em leis secretas Em cada turno, mova seu capitão Pela roda de ações do seu navio Selecionando que tipo de ação fazer Saque, troca, recrutar, atacar Ou procurar Beleza? Bora lá Vamos abrir aqui O nosso Time Epic Piratas Pobr Tá aqui Não tá Eu levei lá pra sala Porque ele chegou hoje de tarde Eu levei o estilete Pra sala Pra poder abrir a caixa Bora lá, ó Agora sem o plástico Aplicação de verniz aqui, né Na pirata aqui No logo Ó, que maneiro Aqui A parte de trás A parte de trás A parte de trás E vamos embora Depois eu vou abrir aqui A expansão Pra mostrar pra vocês Cara, eu Uma coisa que me pega muito No Time Epic Na série Time Epic Como em geral, tá É essa ilustração aqui Isso aqui eu acho esculacho Eu acho de um carinho Tipo assim Vamos fazer uma paradinha maneira Fazer um diferencial Porra, os caras fazem isso aqui Essa arte que vem Dentro da caixa do Time Epic É esculacho Tá? É um carinho a mais Que eles dão Que não tinha necessidade, né Porra, ninguém fica olhando A tampa de trás da caixa De nada Porra, tu olha aqui Olha que parada maneira Olha que parada maneira Caixa de qualidade Segue lá pelota Abriu a caixa Você dá de cara Com o manual Pá Epic Perente O código dos piratas Manualzinho de respeito, tá Se você não gosta de ler Vai ficar torcendo aí Pro Romy Fazer o vídeo de regra deles Pra você poder acompanhar lá Porque o livro de regra do Aftermath Você sabe, né, irmão Não seguia por ele, não, né A gente aqui É só pra mostrar O fluxo do jogo Componentes Paracacete Olha só Esses barquinhos Pega vocês, não Esse barquinho me pega Me pega muito Esses me pouzinhos Desbarquinhos e tal Isso aqui Pará, pará Acho muito maneiro Olha Prólogo Recursos Tem componente pra cacete Pra caber na caixinha Aí, meu irmão É letra minúscula Vai ter que meter o óculos Pra poder ler As regras E entender Tá Gramatura Ok No final Tem as regras Para o modo solo Pra você jogar lá Partida solo Pirata lendário Tirou Zip lock Paracacete Com as pecinhas Faz até paleta de guitarra Olha que maneiro As pecinhas de qualidade Dedo saquinho aqui Com uma gramaturazinha bacana Com uma qualidade boa Eu me lembro Que antigamente Não foi no Time Epic Kingdom Que foi o primeiro que saiu Eles botavam Um paintboard dentro Só que aí dava ruim, né Porque era meio frágil Rasgava as paradas Ficava uma qualidade Meia Meia triste Tem uns perfis aqui Redondinhos também Que deve ser Como se do tesouro, né Porque aqui tem Uns numerozinhos E aqui atrás Tem o Luneta Luneta aqui Eu ia falar Telescópio, mano Luneta Beleza Aí tem Mais saquinhos Com saquinhos dentro, né O Time Epic Ele vem com o saquinho Do saquinho Do saquinho Cara, isso aqui Eu achei muito foda, tá Os marcadores De tesouro É um meeplezinho Que parece de madeira Mas com acabamento Bem maneiro, cara Olha só que foda Olha só que maneiro, cara Esse meeple De tesouro, cara Com cuidado Que isso aqui tem Muito maneiro, cara Olha isso Olha isso Que maneiro, cara Pra quem ainda não sabe A Gurira 3D Tá com adesivos Pra botar no meeple Pra eles ficarem assim Bonitos também, tá Inclusive Eu tenho que fazer Eu tô aqui Com os adesivos Do Bitoku Só que eu tô com medo, cara Porque se eu começar A botar os adesivos Do Bitoku Vou ficar uns 5 dias Olha que foda, mano Olha o marcador De cada jogador aqui Espero eu, né Porque tem vários iguais Não, é o marcador Esses caras aqui mesmo, pô Olha só Aqui deu ruim Ó O caveiro foi pro caralho Muito maneiro, bro Que parada maneira Tudo em saquinho aqui, ó Aqui é o meeplezinho De pirata Básico Que tem até a bandanazinha ali, né Olha que maneirinho Olha que maneirinho Cubipozinho com a bandana Que talento Que carinho Marcadores de recursos Em geral Aí são cubinhos Mas dentro desse cubinho Tem um canhão, mano Cara Olha só Que maneiro Esse canhão Olha que maneiro, cara Esse meeplezinho Do canhão, bro O resto é cubo normal, tá, gente É o cubo normal Que você já está acostumado Os dados de qualidade Olha o dado Olha o dado O dado tá chifra, hein Ó O dado Melhor do que muito dado De jogo grande por aí, hein Que vem com preguiça Manda os dados ruim Os dados feio Olha o dado Que maneiro, pô Agora O saco Que vem os barcos, ó Todos os barcos Vêm aqui dentro Tinha um jogo Que foi lançado Uma vez Pelaquela empresa Que fazia o Mage Knight Que vinha uns booster Com um barquinho De papelão dentro Pra gente montar E jogar um jogo De piratas Que eu achava Sensacional Porra, maluco Eu fiquei Eu fiquei assim De bobeira com eles, mano E tem barcos De vários tamanhos, gente Ó, tem esse aqui Que é mais Menorzinho aqui, ó Tem esse Que tem três velas Que eu acho que é O mais bolado De todos Tem esse Com duas velas Que eu acho Que é o de cada jogador, né De duas velas Não é o de cada jogador Tá com cara Disso aqui, ó Porque tem quatro barcos De duas velas Ó Eu acho que é assim, né É a vela maior na frente E a menor atrás Cara, que maneirinho, hein Que maneirinho, bro Porra, olha que maneiro Olha que maneiro Olha que maneiro Ó Que bonitinho Só que eu tô vendo aqui Que eu acho que tem que desmontar Pra guardar, maneiro Porque essa vela Essas velas Montadas Dentro da caixinha Vai dar ruim Vai dar ruim, hein Deixa eu ver só Se eu não tô Tirando onda Não tô montando isso errado Tô montando errado A vela dupla é atrás E a vela simples é na frente Sei tudo de navio, hein Também eu moro longe do mar, maneiro Não fui criado dentro da barca Rio Niterói É isso aqui, ó Isso é o correto Ou é a parede de pirata Não sei Agora vamos botar do azul aqui Certinho Sem fazer merda Azul, azul Entrou aqui, ó Olha que maneiro Vamos fazer agora aqui A do pirata A do pirata, mano Essa aqui tá com cara De ser o corsário O corsário não O galeão Espanhol Boladão Aí vai ficar maneiro, hein Tem ligação Ficou maneiro, né Ficou maneiro, né Olha que irado Muito irado, hein Muito irado, hein Existe um mundo Que o Márcio vai pintar Isso aqui pra gente, será? Vamos todo mundo lá No Instagram Da Dorama Porra, pinta os barquinhos Do Time Epic Do Fabrício Ele vai falar Tudo bem, gente Eu pinto É só mandar pra mim Um saquinho Bem pequenininho Que deve ser pra colocar Isso aqui Deve ser o tesouro Randômico Que você sorteia, né E agora Vem aqui Uns saquinhos plásticos Com coisinhas dentro Ah, nem fudendo Vou abrir isso aqui antes Aí me pega, hein Deixa eu só ver O que é isso aqui Aí quebra firme Aí me pega Porra Moedinha de metal Me pega Tem uns dobrões aqui De ouro Só que só tem quatro, mano E tem quatro jogadores Isso deve ser Algum tipo de marcação De ação, né Deve ser isso aqui Sei lá que marca Em algum lugar As cartas Pequenininhas Aqui é de mini euro Deve ser mini euro Com o saquinho aqui Vamos aqui, ó Cabe tudo na caixa, pô Tá saindo da caixa? Se saiu É aquela famosa piada, né Se Deus fez É porque cabe O cheiro Tá fechado Um cheiro fechado De madeira Mas não é aquele carvalho Que a gente sente Aqui fala produção Não fala produção, não Fim da partida Só E o GG Ah, não fala aqui, ó Autor Ilustrador Designer gráfico Designer 3D Edição brasileira Tiagão Tiagão Leite Tradução Brother Rumi Então já sai na vantagem, né Porque o Rumi Já traduziu o manual E já vai sair jogando, né Revisão Bianca Menina Em Márcio Botelho Grande Bianca Menina Na revisão Mas não fala sobre produção Mas as cartas Com cheiro bom E com uma ilustração Bem maneira, tá Fato que Um desses aqui Tame a rumo certo Essa aqui Se tu casar Ela vai te Porra Te conduzir Pro caminho correto Vilma Vigia Famosa VV Úrsula Calanidade Isso tá parecendo As chacretes do Chacrinha, né Que tinham sobrenome Sempre bizarro Alícia Malícia Com vocês Alícia Malícia Sinistro Tina Tiro Certo A carta aqui Da Do Navi E aqui os capitães São quatro capitães Carmen Rus Olha que maneiro O favor de colocar Nesse saco É que a cola Daqui de cima Do saco Pega no Pega nas cartas Pega nas cartas Gente Desisto Deixa eu só Botar a metade Aqui Colou Mas a gente Dá um Descola Aqui Beleza Guardamos Tranquilo Aqui Agora vem os tiles Que montam o tabuleiro Isso aqui Eu acho muito maneiro Porque você monta Um tabuleiro modular Você tem essa chance De fazer um tabuleiro Diferenciado Toda vez Que você for jogar Eu sou a favor Disse aqui Se não for um tabuleiro Na moral Faz vários tiles E monta as paradas Sacou? Aqui É a carta De cada Jogador Vai ser o seu navio Olha lá Barba Negra Madame Drake Capitão Whatever E Anabella Anabel E aqui Olha Que maneiro A parte de trás Do cartão Sacou? Show de bola Gosto dessas soluções Aqui é bem provável Que seja Um marcador De recursos Que cada pirata Vai utilizar Vai ter disponível Para marcar Os seus recursos Para marcar O que tem Deve navegar Aqui por cima Aqueles cubinhos Todos E aqui Vem o que Muta o mapa A parte de trás É tudo assim igual E aqui na frente Uma arte Irada Tá? Manilíssima Muito maneiro Eu não sei Como é que é Interação no mapa Se O mapa é dividido Por setores Ou se basta Entrar no mapa Para já ter a parada Maneiro As ilustrações São muito parecidas O que muda muito São os layouts Dos rocheiros E tal Mas enfim Vem bastante coisa aqui E eu acredito Que isso seja Montado de maneira Cartas de mapa De maneira aleatória São 16 São 16 São 16 E você faz um 4x4 Que é 16 aqui no meia Então você vai sempre Embaralhar isso E colocar e fazer O seu mapa Com esses tiles Muito maneiro Tá? Eu gosto disso O cara vai botar Vários vinhos assim Vai jogar em cima Chegou Embaralha a carta Às vezes você tem Um tabuleiro Elaborado Grandão Bonitão E tal Mas é aquele Tabuleiro Todo jogo Isso aqui Acalma o coração Daquela galera E a rejogabilidade Irmão São 16 Cartas de mapa Que vão ser embaralhadas E dispostas Diferentemente Em cada partida Que você jogar Se essa rejogabilidade Né? Se esse posicionamento Diferente Não for o suficiente Para você Porra Aqui me parece ser Tortuga Onde a galera Para para vender Os materiais Aqui tem um Traquezinho De mercado Lembrando que Uma das mecânicas Do jogo É mercado de ações De commodities De produtos Ali Então deve ter Algum lugar Que você faça Essa marcação Deve ser Isso Aqui Vem pra cá Pega aqui As fichas Sensacional Tá? Produto entregue Sensacional Gosto Muito disso A caixinha Com fundo preto De sempre De todo Time Epic Aqui As publicidades Time Epic Galaxy Pra mim É o melhor Time Epic De todos Se você não jogou Não tem Corre atrás dele Que é muito maneiro O Time Epic Dendons Que eu queria ganhar Também Mas a BipoBR Não me mandou Mas eu vou dar Um jeito de arrumar Aí Epic Zombies Que eu tenho aqui Não joguei Uma falha de caráter Meu Que minha patrocinadora Marcia da Tavula Games Me deu Muito obrigado E o Epic Dinossauros Que a Marcia Da Tavula Games Também me deu Muito obrigado Bem É isso A caixinha Vazia E Vamos ver se cabe Tudo agora Aqui de volta Fichinha pra cá Os sacos Aonde entram Os navios Que eu vou Pôr os navios Já montados Tá Vou botar tudo aqui Os barquinhos Junto aqui Vamos ver se vai dar merda Se der merda Depois a gente só tira Os mastros Porque o mastro Já sai Já botei aqui Já saiu o mastro Aqui Já saiu o mastro Aquelas moeditas Cara Os dados Entravam aqui As moedas aqui Esses recursos Dos tesourinhos Aqui Ah Colben Isso aqui entra espalhado Aqui em cima O saco Entrava espalhado Ali embaixo Ainda sobrou Dois sacos Botei o manual Azul Fechou Tu bota o jogo Tu bota o jogo Na mochila E vai ser feliz Fechou Fechou na moral Sem rebarba Sem nada Olha que maneiro Olha que maneiro Olha que maneiro Olha Aqui a caixa Não tá ajudando muito Mas aqui Fechou Agora Vamos seguir direto E vamos abrir aqui A expansão Que é Maldição De Amidiaque Ah isso aqui Não porra Ela é a Major Expansion Expansão Major né Que tem a tal De Dan De 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 Geek Que é só mais um personagem E a Cris Deve ser algum barco Diferente Vamos aqui Vamos ver se tá Em Epic Essa edição Da expansão 60 minutos 60 minutos Também Uma classe de jogadores E tal Rola uma especulação De commodities Movimento Ponto a ponto Tem que entregar Tá Vem uma coisa que o outro Prólogo Todo cão do mar Já ouviu a lenda Do pirata fantasma Ah Vai ter Vai ter aqui Um Piratas do Caribe Né Novo objetivo Para vencer o jogo Você deve ser o primeiro A enterrar seus três tesouros E enterrar sua urna De Andiar aqui Num cemitério Amaldiçoado Ah Ele bota mais Um objetivo Para finalizar Mané Pô Tem isso aqui Acho que já vale Jogar direto Tá em promoção As lojas estão fazendo promoção Da expansão Junto aqui Eu vi loja fazendo promoção Né Pô Sem plástico Olha que maneiro Bro A aplicação De verniz Aqui atrás A caixa maneira E as biarolas A caixa fininha Tá Aqui ó Em comparação A caixa básica Ela é mais fina Porque o desafio deles É fazer tudo cabendo Na caixa menor Né Porra maluca E me quebra Isso aqui É esculacho Porra cara É É É uma diferençazinha É uma diferençazinha Que porra É a parada que tu fala assim Tipo Isso aqui vai ser um assunto Eu vou chegar Amanhã eu não vou jogar com a galera Porque amanhã eu vou no Vasco e Botafogo Mas amanhã tem Fiel com amante O Márcio e o Henrique Vai jogar com o Cacá E o Eduardo Felipe E o Márcio Silva Eles vão jogar o O de Marte Fone Inc Na distante amanhã Amanhã eu vou pro jogo do Vasco No Maracanã Não vou poder ir Mas isso aqui vai ser o assunto Pô Eu vou virar pra eles Falar meu irmão Olha só essa arte foda Olha só que parada maneira Essa arte dentro da caixa Isso é uma parada Tipo Tu já pagou o pacote Pro ilustrador fazer as paradas Tu pegar uma ilustração maneira E meter dentro da caixa Pra ter essa arte maneira aqui dentro Isso é muito legal Isso é um carinho Que não tem o que reclamar Ó Abriu a caixinha É isso O manual é menor E é em outro formato Tá Bota o navio fantasma Mais uns cubinhos E as urnas Que você tem que enterrar Aqui tem a lista de componentes Porra E fui falar Aqui Dos antigos Esse aqui também veio com um punchboardzinho Pra gente Lá no Kingdom Tinha No Tiny Epic Kingdom Tinha esses Punchboard Pra gente poder tirar Aqui Vem os meeples Das urnas Eu tô quase achando Que dá pra acabar Tá tudo isso numa caixa só Uma parada meio Meio Iron Maiden Né Cara Pô Não vai focar não Deixa eu botar Deixa eu pegar o preto aqui Acho que ele faz o contraste Melhor Não adiantou porra nenhuma Mas a parada é meio Iron Maiden Tá Já me pega Os recursos desse aqui Os cubinhos são translúcidos Não são Os opacos Naquele amarelo opaco De madeira De plástico Translúcido O novo navio Que é o navio fantasma Que deve ter alguma piranhagem Que ele deve entrar no jogo Aí pra piranhar a galera Também é com três mastros Deixa eu montar ele aqui pra vocês Ó Isso aqui se o Márcio pintasse Desse aquele Aquele Um efeito Meio Cristal Né Uma parada Meio etérea Maneiro Vem mais carta aqui Bem O objetivo da galera do Tiny Epic Da editora Que é a Gambling Games É fazer jogos pequenos Tiny Epics Né Tiny Jogo pequeno E que abranja várias mecânicas Né Então você tem O Tiny Epic Kingdom Que o foco dele era controle de área O Defenders Que é cooperativo Tower Defense Depois veio o Galaxy O Galaxy Qual era a mecânica do Galaxy? Contratos Contratos E ordem variável de tudo Né A mecânica dele é de você cumprir os contratos ali Fazer a parada O Tiny Epic Western É gerenciamento de cartas e vasa Você tinha que fazer as cartinhas ali Pra poder fazer O Dinossauros A locação de trabalhadores O de zumbia Acho que é cooperativo Também Sacou? Então cada jogo O Tiny Epic Max É a ação programável Então os caras fazem esse trabalho Que eu acho sensacional Eu acho que vale a pena ter eles Entendeu? Até porque é fácil de carregar Rápido de jogar As cartas Do capeta Ó Bem maneiro Bem maneiro a arte Tá Tem vários assimboladões Que é Os capitães do jogo Né Será que eles são Eles são amaldiçoados? Você substitui ele? Substitui? Tá com cara Acho que é a Veruda Que é um vitinho Muito maneiro Muito maneiro Se eu fosse pra gringa Lá fora vende o kit Com todos eles Lançados até o último Eu compraria Pra ter A caixinha Porque eles tem uma caixa Que encaixam todos eles Com as expansões É uma parada bem maneira Eu acho isso bem maneiro Eu compraria pra ter Venderiam os em português Que eu tivesse E ficaria com essa coleção Com as caixinhas todas ali Entendeu? Ficaria amarradaço Até o Defenders Que eu não gosto Que eu acho ruim Eu ficaria Só pra ter a coleção Aqui É o navio Do Andiak Aí tem aqui Um miserável Irlandês Que é isso né? Nos fundos Aqui a ficha dele Pirata Fantasma E Ardiluso É porque Acho que ele deve ter um modo Pra jogar com 5 jogadores É isso? Parece que entre um jogador a mais Acho que também Só tem esses marcadores aqui Ah não Tem mais Tem as do cemitério Tem os tais dos cemitérios Onde você vai chegar E trazer a rapaziada Olha que maneiro E é isso Vem 4 tiles Para Fazer Pra você botar lá No tabuleiro principal E jogar E aí ele me dá isso aqui Um punchboard Ó A princípio A princípio aqui Lindo tá Saiu 5 caô Faquinha De boa Vou colocar junto aqui Com Iron Maiden Tá Maneiro Maneiríssimo Maneiríssimo Isso aqui volta pra cá Porque vai ocupar espaço Não quero jogar no lixo agora E é isso Cara Que bom Que a cara Desse piratas Está Bem palatável Ó Voltou tudo tranquilo Até com O navio montado A caixa fechou Sem caô Enfim Tá aí ó Unboxing Dessas duas Belezinhas Time Epic Pirates Jogo básico E a expansão Do fantasma A maldição De Amdjak Sacou Que eu vou ser bem sincero Eu acho que eu já vou botar Logo os dois pra jogar Quero saber não Vou botar logo os dois pra jogar Botar logo os dois na mesa Vambora Pra cima deles